Ali dentro dos cílios, eu consegui ver a oportunidade de empreender. Que batalha! De empreender nele. Então, muita gente empreende em propriedades, em estoques. Eu vi, eu empreendi no cílios. E ali, atendendo as minhas clientes, eu entendi realmente qual que era o meu propósito. O meu propósito real de vida. Ah, é muito saudável! Ah, é uma forma de cortar! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Eu sou Luzmar Sudário e estou aqui hoje com a Sara, uma Lash Artist, profissional dos cílios e mais que isso, educadora. Educando as mulheres aqui da nossa região de Boston a atuar nesse ramo. Sara, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui. Muito obrigada a você por me ter aqui e me dar a oportunidade de contar um pouquinho da minha história e contar também como que o meu business começou, de onde que eu vim. Isso é muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Então, para começar nosso bate-papo, o que você acha de a gente voltar um pouquinho no tempo e começar contando lá da sua origem, de onde você veio, o que você fazia. Sim. Eu vim de Engenheiro Caldas, Minas Gerais. Sim. A maioria das pessoas vem do lado de Valadares ali, é bem pertinho. Tudo que a gente vai fazer realmente é em Valadares, porque a nossa cidade é bem pequenininha. Então, não tem muita coisa que você possa fazer para crescer lá. Então, eu vim dessa cidade pequena de uma mãe, minha mãe era professora, nós somos três irmãos, minha mãe sempre cuidou da gente sozinha e deixava a minha irmã comigo. Então, eu e minha irmã, a gente cresceu assim muito juntas, muito apegadas. Portanto, mais para frente eu vou contar para você onde que nós estamos agora, juntas também. Sua irmã está aqui? Minha irmã está aqui também. E seu irmão? Meu irmão também está aqui agora. Ah, que bacana. É, veio todo mundo para cá. E lá na minha cidade era tudo muito difícil, não tinha muito recurso, então a maioria das pessoas procuravam, que queriam oportunidade melhor, saiam de lá e normalmente aqui era o lugar que a gente procurava vir, nos Estados Unidos e não foi diferente comigo. Eu tinha sonhos e eu sabia que lá não tinha como eu atingir esses sonhos, esses desejos que eu tinha no meu coração. Eu saí com uma mente bem pequenininha, mas sabendo que eu tinha um grande sonho para realizar. Você saiu de lá, você tinha quantos anos? Eu saí de lá com 17. 17? E a percepção de vir para cá, quando você estava lá, você já conhecia pessoas aqui que falavam para você como eram as coisas aqui? Sim, sim, muita gente na minha região, muita gente sempre veio para cá para procurar uma oportunidade melhor. E na época o meu irmão tinha vindo já, então ele já estava aqui. Isso, aí eu vim depois. Eu vim para ficar perto dele e essa coisa de família, estar perto, ele me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Então, no começo, como a maioria das mulheres que vêm para cá, eu comecei na limpeza de casa também. Quando você chegou aqui, você saiu do Brasil com 17 anos, chegou aqui, você tinha feito uma expectativa na sua cabeça, né? De como seriam as coisas aqui, por tudo que as pessoas te contavam, as maravilhas provavelmente, né? Quando você chegou aqui, que você deparou com a realidade das coisas como elas eram, como é que foi esse choque para você em questão de cultura, adaptação, rotina? Porque você veio muito nova, 17, você não tinha vivido muito ainda lá, né? Não, não tinha vivido muito. Eu cheguei aqui e eu sabia que a única coisa que eu sabia é que ia ser muito difícil, mas eu não sabia o quão difícil seria. Eu não sabia o quão difícil seria realmente entender a cultura americana. Não é só você vir e trabalhar, você tem uma vida para construir aqui, muito diferente do Brasil. Então, realmente, eu sabia que eu ia trabalhar, mas eu não sabia, eu não tinha noção do que me esperava aqui, nos Estados Unidos. Era assim, uma... era mais expectativa do que... Era mais expectativa, exatamente. E assim, aí quando você chegou aqui, o que você foi fazer? A primeira coisa que eu fui fazer foi limpar a casa. Eu era ajudante, então eu limpava a casa e era só isso. E eu não via forma de crescer ali. Então, eu consegui um outro emprego, saí da cidade pequena que eu morava aqui, em New Hampshire. Vim para Boston, porque falaram que Boston tinha mais oportunidade. Então, aqui eu consegui um emprego melhor, ganhado um pouco mais também como ajudante. E comecei a fazer aulas de inglês à noite. E com isso eu consegui pegar uma casa só para mim, só para eu limpar sozinha essa casa. E trabalhava menos horas e ganhava um pouco mais. Entendi. Então, foi excelente eu ter ido primeiro para a escola, para eu pegar um pouquinho de inglês, para eu conseguir comunicar com essa minha patroa da época, né? E assim, quando você começou a limpar a casa, você já tinha uma noção de que você queria algo mais do que só ficar limpando a casa para as outras pessoas, né? Porque você já se preocupou em estudar inglês para conseguir sua própria casinha, para você ser dona daquela casinha, para você mesmo limpar, né? Você já tinha essa visão mesmo de muito nova, né? Eu já tinha essa visão, exatamente. Eu sabia que eu precisava fazer algo a mais se eu quisesse sair de onde eu estava. Então, eu procurava tudo, todo o recurso que eu tinha. A primeira coisa foi o inglês, porque era mais acessível. Então, eu conseguia ir à noite, então eu fui atrás. Depois disso, foi... Você chegou aqui qual ano? 2007. Tá. E esse período aí, você chegou em 2007, aí você chegou em New Hampshire, né? Foi. Aí você veio para cá. E nós estamos falando de qual ano já, quando você veio para a bosta? Quando eu vim para 2010. Ah, então você ficou três anos lá, depois veio para cá. Isso, isso mesmo. Aí eu vim para cá, e foi nessa época que eu comecei a estudar um pouquinho de inglês, e peguei essa uma casa, e dessa uma casa, eu me vi, eu precisava ter uma outra opção, porque eu só tinha essa uma casa, e essa família, ela veio à falência. Então, eu precisava de um... E eu tenho um filho de 14 anos. Na época ele tinha, ele era pequenininho, então eu sempre cuidei dele sozinha, eu vim para cá, descobri que estava grávida aqui, quando eu cheguei, aí sempre ele esteve aqui comigo, nesse período que eu estava evoluindo nos Estados Unidos. Então, eu comecei a procurar uma segunda opção, porque eu ficava preocupada daquela única opção que eu tinha acabar. Acabar. Exato. Aí eu comecei a ir para a escola de estética, aqui nos Estados Unidos. Foi aí que surgiu a ideia de estudar uma coisa diferente, além do inglês, né? Exatamente. Se profissionalizar em alguma coisa diferente, né? Isso, exatamente. Foi aí que surgiu a ideia, e foi a melhor coisa que eu fiz. Só que só surgiu essa ideia porque eu tinha um motivo grande, e o meu motivo era sempre nunca deixar faltar nada para o meu filho. Quando eu estava limpando essa uma casa, e eu percebi que ela podia não existir mais em um período curto de tempo, eu tinha um motivo muito grande, o qual eu não podia parar. Não tinha como eu simplesmente não ter um trabalho. Então, eu não ia conseguir voltar a limpar a casa como ajudante, porque os horários já não davam com o meu filho, porque eu já tinha adaptado a minha vida no horário da daquela casa, que era eu pegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, então eu já tinha adaptado a minha vida. Eu fiquei oito anos nessa casa. Oito anos? Nossa, é muito tempo. Então, eu adaptei a minha vida toda na rotina daquela casa. Se eu voltasse a dar help, se eu voltasse a ser ajudante, eu não ia ter mais a flexibilidade. Então, eu falei, não, eu preciso ir para frente, eu preciso de algo diferente, algo novo. Então, se eu precisar, eu vou, mas eu preciso criar uma nova possibilidade para mim, porque eu tenho um objetivo, um motivo maior, que é o meu filho e a rotina que eu estou proporcionando pra ele agora, hoje. Então, e eu iria ganhar bem menos também, né, sendo ajudante, bem menos. Então, tudo ia, né... Era muita coisa em jogo, não dava pra abrir mão do futuro do seu filho, da sua assistência, da sua rotina com ele, né? Exatamente, não dava. Já tinha muitos anos que eu estava naquela mesma, naquele mesmo estilo de vida. Então, eu levei ele pra... Eu fui pra escola de estética e falei, vai ser aqui que eu vou começar. E eu fui com a visão de que eu só queria mesmo conseguir pagar as contas e fazer com que o meu filho continuasse com a mesma vida, com a minha presença ali. Mas você foi pra escola de estética e continuou na casa? Isso, foi pra escola de estética à noite. Você ficava na casa e na estética à noite? Isso mesmo. Entendi, entendi. Isso mesmo. Eu à noite na estética e durante o dia na casa. Quando eu terminei o curso, eu comecei no mesmo horário da noite, onde eu ia pra escola, eu comecei a atender cliente. E como é que foi pra você conseguir cliente? Porque você estava na escola e tinha que... Terminou o curso, né? Se profissionalizou, aí vinha o desafio de conseguir clientes, né? Como é que foi esse desafio? Exatamente. Foi outro... Exatamente. Foi outro desafio que eu sabia que com o tempo ia dar certo. Eu comecei a fazer... Eu procurei meninas blogueiras aqui da área de Boston que estavam começando, que também precisavam... Só pra gente se situar no tempo, você terminou o curso em qual ano? Eu terminei o curso em 2018. Ok. Em 2018. Então, eu terminei esse curso... E onde que eu passei? Você foi procurar blogueiras? É, procurei blogueiras, procurei pessoas... Maricures, porque elas estão sempre com muita gente. Procurei as minhas amigas, né? Chamei todo mundo e sempre postando nas mídias sociais. Sempre postando meu trabalho, fazendo meu próprio marketing, mostrando que eu estava ali. Mas demorou muito pra eu conseguir. Consegui, né? Consegui. Demorou muito. Eu fiquei quase três anos só limpando o caso e fazendo essas poucas clientes à noite. Então, eu trabalhava... Minha primeira cliente era às cinco da tarde. Minha segunda cliente era às sete da noite. Então, eu chegava em casa às dez, onze da noite. Todos os dias eu fazia um modelo, uma cliente, uma amiga, alguém. Eu treinava, ia lá só pra treinar. E é isso que às vezes eu vejo que todo mundo que quer algo, esquece da parte de que eles... Tudo vem com preço. Nada vem de mão beijada. Então, tudo isso me custou tempo longe do meu filho. Demais, né? Demais. Sua rotina estava muito pesada. Você trabalhava o dia todo e depois ia atender ainda. Exatamente. Eu tive que adaptar a alimentação. Eu comecei a fazer meal prep pra ele, né? Pra ele não ficar sem comer. Começava a cozinhar muito cedinho de manhã pro almoço, pra janta, pra já ficar pronto pro dia. Separava tudo pra ele conseguir, né? Saber o que que ele ia... Pra ele não ficar comendo besteira, cuidar da saúde dele. Porque senão, nada disso faria sentido. Faria sentido, né? Exatamente. Mas eu sabia que esse período teria que acontecer. E você, assim... Foram três anos nesse processo aí de você continuar nessa rotina da casa e atender suas clientes à noite, né? Isso. Foram três anos. E como é que foi o processo, assim? Você começou com um cliente, dois clientes e foi aumentando ao longo desses três anos? Foi. Como é que foi? Olha, ótima pergunta. Foi aumentando, sim. O que que aconteceu? Eu tinha... Eu comecei a pedir a minha ex-patroa pra me liberar todos os sábados, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Entendi. E comecei a colocar mais clientes no sábado. E depois disso, foi aumentando boca a boca, todo mundo falando bem do meu trabalho. E foi vindo mais gente, mais gente. Aí eu pedi mais um dia de folga, que foi a quarta-feira. Entendi. Então eu já tinha a quarta e o sábado. E as noites. Exclusivos pros cílios. Exato. Assim que eu fiz um dinheirinho suficiente que dava pra eu pagar as contas, aí eu decidi realmente largar de vez o trabalho de housekeeper. Aí eu falei, agora dá pra eu continuar investindo no meu trabalho. Então foi isso que eu fiz. Eu continuei investindo no meu trabalho, saí da casa e depois que eu saí da casa e dediquei 100% só lá no meu trabalho, aí eu comecei mesmo a ver os frutos maiores, assim. E eu gosto muito de usar, assim, essas palavras frutos, a natureza, porque eu acho que faz muito parte de quando você tá empreendendo em algo. Quando eu comecei no cílios, eu vi no cílios uma fonte de renda primeiro. Foi onde eu ia ganhar o meu dinheiro pra pagar as minhas contas, como eu acabei de falar. Eu só me preocupava em pagar minhas contas. E depois que eu consegui atingir isso, ali dentro dos cílios eu consegui ver a oportunidade de empreender. Que bacana. De empreender nele. Então, muita gente investe em empreender em propriedades, em estoques. Eu vi, eu empreendi no cílios. E ali, atendendo as minhas clientes, eu entendi realmente qual que era o meu propósito. O meu propósito real de vida. Ah, é muito bom. Porque aí começa que a história é triste. E aí agora tá aqui andando de jaguada, vivendo a vida. Começa, começa assim. Mas é muito bom. Muito bom. E é isso que é o meu trabalho. É mostrar pras pessoas que elas também podem ter isso, podem evoluir. Mas voltando lá na parte onde eu comecei a enxergar realmente o meu propósito. Muita gente pensa que o propósito cai do céu. Vem do céu. Eu acredito que nós temos um chamado por Deus. Todos nós temos o nosso chamado, que ele vem de Deus. Mas o nosso propósito, a gente encontra ele aqui na Terra. E nós temos que ter, eu acredito que nós temos que ter, prestar atenção e enxergar qual que é. Quando eu vi que as minhas clientes, todas as minhas entradas, elas falaram... Peraí, 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 peraí. Você já tinha uma sala então? Já tinha uma sala. Já tinha uma sala. Saiu lá da Housekeeper. Isso. Aí você conseguiu uma sala. Isso. Em 2000... Com o dinheirinho que você juntou, você foi lá... Não, agora eu vou pegar uma sala pra mim. Exatamente. Foi em 2019 que eu abri a minha primeira porta. E quando eu abri, muita gente falou assim, ah, você vai abrir seu negocinho? Você vai abrir sua portinha? Muita gente falou assim, né? Meu negocinho. Aham. Então, é... E realmente, a gente... Quando a gente tá com a... com falta de clareza, a gente realmente acredita que é um negocinho. Um negocinho, né? Mas quando a gente abre a nossa mente e realmente abre pra enxergar o porquê que a gente tá ali, aí vem a parte mais importante, que é realmente entender porquê que a gente tá passando por aquilo. A minha portinha foi aberta em 2019, quando as minhas clientes entravam e falavam que ali era o momento de paz delas. Nossa, que gratidão. Era o momento de paz. Era o momento delas que... era o melhor momento da semana dela. Era... era ali onde ela me contava todos os problemas dela e eu... O que que eu sei? O que que eu sabia, né? Eu tão pouco tempo atrás, eu de ouvir e conversar com aquela cliente, eu... Eu fazia diferença. Eu mudava a vida dela. Então isso... Ai... Deixou de ser só um business. Isso deixou de ser só um... Foi além de ser um business. Eu percebi a diferença que eu fazia na vida dessas mulheres e isso me deixava muito feliz. E foi ali que eu percebi que realmente tudo que você faz afeta as pessoas, positivamente ou negativamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E eu... Quando eu vi a diferença que eu fazia na vida daquelas mulheres, que elas deitavam ali na minha maca e acordavam, abriam os olhos e falavam comigo que eu tinha devolvido a autoestima pra ela. Que eu tinha devolvido pra ela algo que elas não tinham mais. Então ali eu vi o meu propósito. E eu quis potencializar isso através da educação. Eu quero que outras mulheres possam estar sentadas na cadeira, fazendo diferença na vida de outras pessoas, vivendo o propósito dela aqui. Porque isso aconteceu comigo e dentro dos cílios eu consegui ver uma forma de trazer isso pra mais pessoas, né? Pra mais pessoas, pra mais mulheres. E assim... Me perdi. Quando você abriu a porta... A portinha. A que as pessoas chamavam de a portinha, né? Mas tava tudo bem pra você. Você sabia do seu potencial e de onde você poderia chegar com aquilo. Você foi se descobrindo no processo. E qual foi os maiores desafios que você enfrentou pra abrir? Porque tipo assim, hoje... Vamos supor que tem uma pessoa que esteja nos ouvindo. Uma mulher. É um business praticamente de mulheres. Que está lá em Nova York ou na Flórida. E que desperta a vontade, o interesse de abrir um business desse também. Qual é a dificuldade que a pessoa enfrenta pra abrir um negócio desse? Eu acho que todo mundo tem dias de desânimo. Todo mundo tem dias que não quer fazer. Você acorda e já tem uma mensagem ruim no telefone. Você sai de casa e fala... E hoje vai ser aquele dia. Acho que todo mundo passa por esses dias. E quando você vai abrir um novo... Um business pra você, você vai ter dias assim. Mas quando você tem a certeza do que você quer. E a clareza do porquê que você tá fazendo. Eu não acredito que tenha dificuldades que você não possa passar. Tem os detalhes do dia a dia de estar lidando com os cílios. Na técnica em si. Formas de trabalhar com clientes pra estar fazendo o agendamento mais facilmente. Formas com que o seu business vai andar mais facilmente. Mas desde que você saiba onde você quer chegar. E por que você quer chegar lá. Eu não acredito que tenha barreira suficiente. Que eu diga que foi a mais difícil. Todos os dias eu tenho problemas. Mas todos os dias também tem soluções. Então depende de onde que eu quero chegar com aquilo. Sensacional, sensacional. E falando do procedimento. Porque talvez as pessoas achem que é só chegar lá. E ah, vou colocar uns cílios. Tá pronto. Não, deve ter todo um processo. Uma técnica, né? Tem, tem tudo. Não é tão simples um material que tem que se utilizar. Não uma coisa assim... Jogar nas traças, né? Não, não, não. Exatamente. Muita gente chega na minha classe e fala. Gente, eu achei que era só colar o pelinho aqui. Não, é. É muito mais. É técnica. Porque pessoas são diferentes. Os cílios devem ser diferentes pra cada pessoa, né? Ótima observação. Exatamente. Todo mundo tem os cílios diferentes. O formato do olho diferente. Então você precisa ter toda essa teoria. Pra você conseguir aplicar a sua técnica. E são várias técnicas dentro do mundo dos cílios. Não é só uma. Então é um mundo que você não para de estudar. Não para de aprender, inovar. E é muito lindo. Muito lindo mesmo. O aperfeiçoamento tem que ser constante nesse cenário, né? Porque como é atrelado ao mundo de moda e beleza, sempre tem alguma coisa nova saindo, surgindo, né? Exatamente. Eu estava lendo, estudando pro nosso podcast, no ano de 2021, dentro do mundo de beauty, de beleza, cílios foi disparado. Um dos que mais tá crescendo. Um dos que mais estão crescendo. Pra 2022. É um dos que mais vai crescer. E a projeção continua assim até 2025. 93% é suposto a crescer. Sim. Então milhões ainda vai ser injetado dentro da indústria dos cílios. Então, assim, tá disparado. Tá disparado. Tá muito bom. É um mundo muito próspero e abundante. Pra todo mundo que entra e se dedica realmente. Todas as minhas alunas que... Eu tenho alunas que fizeram classe em janeiro. Agora já trabalha só com extensão de cílios. Olha que bacana. Exatamente. Então é muito bom. Então o quê? Porque é interessante o que você falou sobre que é um mundo que não para, né? E isso é muito verdade. Eu acredito que nada para. Nada para. Mesmo quando você para, você anda pra trás. Sensacional. Nunca disse que você não era essa. Você anda pra trás. Mesmo quando você acha que você parou, que você tá parado, você não tá parado. Você tá andando, só que pra trás. Sensacional. Então você precisa sempre estar inovando e buscando mais pra você estar andando pra frente. Porque você já ouviu falar aquela coisa assim, ah, fulano parou no tempo. Já demais? Não parou. Não parou. Andou pra trás. Exatamente. Andou pra trás. Então isso é muito importante. No mundo da beleza é a mesma coisa. Pra você alcançar os seus objetivos, você precisa ter um objetivo, um porquê, uma razão do que você vai fazer. E assim que você chegar nesse objetivo, criar um novo objetivo. Eu iniciei a minha vida nos Estados Unidos com o objetivo, com a razão de cuidar do meu filho. Graças a Deus, isso eu já consegui 30 vezes mais. Graças a Deus. Então, eu fui mudando. E era o objetivo mais puro, né? Mais puro. Eu fui pra escola com o objetivo de abrir minha porta. Consegui abrir minha porta, meu objetivo mudou. Eu abri minha porta e eu quis trazer mais pessoas pra viver isso que eu tô vivendo. E aí meu objetivo mudou. E assim tá em constante mudança. Então a gente não pode parar. Se parar, o que que acontece? Anda pra trás. Exato. E assim, você falou em questão da escola, falou que agora você está educando as mulheres. Então você deixou só de cuidar dos cílios, passou a cuidar das mulheres também, educando-as, né? E como é que foi esse gatilho despertar em você? Você estava lá somente aplicando os cílios, né? E você chegou a decisão que era um momento assim de, não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que eu posso capacitar mais pessoas a fazer isso também. Isso. Eu tive uma pessoa que me procurou na época e ela faz parte da minha vida ainda e ela me procurou pra aprender a fazer extensão de cílios. E eu falei, claro, claro, vem aqui na minha casa, preparei tudo pra ela, pra ela chegar e ter uma estrutura que eu tinha na época, que eu achava, né, que era suficiente. Então eu preparei pra ela, ela veio, eu fiz o treinamento. Só que ela não ficou no mundo dos cílios. Mas quando ela foi na minha casa, ela tinha acabado de ganhar neném, tinha acabado recentemente chegado nos Estados Unidos e tava muito desencorajada. E eu falei pra ela que ela não era pra ficar assim, que era pra ela levantar a cabeça, entrar na escola e começar. Ela falava, mas eu não falo inglês. Eu falei, isso não vai ser barreira. Não tem problema. Vai assim mesmo. E ela foi. Ela foi, ela se formou hoje, ela tem um espaço dela. E ela é muito feliz e ela só, nos Estados Unidos, só trabalhou com estética. Que bacana. Muito legal. Então, quando eu vi a transformação da vida dela, eu falei, eu quero mais. Eu quero mais pessoas. Ela não ficou no cílios. Mas ela abriu a mente pra outras coisas. Outras coisas a partir da motivação que você deu ela ali, do que você mostrou, né? Pra ela que ela poderia viver. Que ela é capaz, que ela poderia fazer e viver uma vida feliz. E hoje ela vive uma vida feliz. Ela é feliz com o trabalho dela, ela é feliz que ela tem orgulho dela mesma. Ela tá vivendo um novo mundo. Então, e pensar que foi uma palavra minha, um encorajamento. Eu falei, não, isso é pra mim. É isso que eu quero sentir. Eu quero outras pessoas vindo até a mim e não lamentar comigo histórias. Mas sim usar pra impulsionar pra ir pra mais carência. É engraçado que você não recebia pra isso, mas faz parecer que você era mais bem remunerada por isso do que se fosse pelo dinheiro, né? Sim, muito mais. Muito mais. Era o que ela me proporcionava ali, não tinha dinheiro que iria pagar. Então... E assim, Sara, quando você resolveu educar, aí você continuou aplicando cílios, né? Isso. Aí você resolveu educar. E como é que foi os desafios pra você... Como é que você fez, assim... Você resolveu educar, né? Como é que você... Aí você usou marketing digital, usou Instagram... Porque como é que você ia atrair alunas pra você ensinar elas, né? Isso. Tudo foi um processo. Algumas pessoas já tinham me procurado pra aprender a fazer extensão de cílios. E eu consegui um aluno aqui, outro ali, só que ele não era algo sustentável, né? Eu não podia só esperar quando alguém me procurasse se eu quisesse fazer disso mesmo o meu trabalho, né? A minha renda, o meu investimento ali. Então, eu falei, não, eu preciso de estratégias. Então, hoje em dia, nós sabemos que o marketing maior é o digital. Então, foi onde eu resolvi. Você focou, né? Foquei. Foquei ali e falei, eu preciso ter uma imagem presente pra eu passar pras pessoas o que que, de fato, eu quero fazer pra vida delas. Então, eu uso o Instagram. A única plataforma que eu mais uso é os Stories. Através deles, só nele, eu já consigo mudar várias vidas. Transformar várias mentes, destravar vários pensamentos. Então, eu vejo mulheres que vêm até a mim e falam, Sara, eu vejo tudo de forma diferente depois que eu conversei com você, depois que eu te ouvi falando, contando um pouco da sua história. Porque, realmente, nós crescemos com a mentalidade travada pra crescimento e dinheiro, né? A gente sempre fala, ah, eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz. E tem como ter os dois. Sim, uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Eu vejo, assim, acho que pra você, uma coisa muito importante que eu notei pela história que você tá falando, é que deixou só de ser apenas sobre aplicar cílios, mas de transformar mulheres, né? Exatamente. Transformar a vida de pessoas. Trazer mulheres pra essa indústria, pra que elas vejam o quanto elas são capazes. Trazer mulheres pra essa indústria. Você vê muita oportunidade nessa indústria ainda? Muita, muita oportunidade. Muita mesmo. Lá onde eu trabalho hoje, nós temos três meninas que fazem extensão de cílios. E lembrando que começou com a portinha. Com a portinha, com a portinha. Três meninas. E eu também, eu também faço. Então, somos quatro ao todo. Nós somos um time de quatro lash artists. E eu tenho a Duda, que é a minha assistente, que me ajuda com os agendamentos. E tenho também a minha assessora digital. Que isso! Você tá muito estouro! É legal! Tá muito bom! Graças a Deus! Amém, amém! Tá tudo indo muito bem. E assim, pra visão de futuro, você... Agora, você é uma empresária, né? Não deixou de ser só uma lash artist, né? Porque agora você educa pessoas, você educa mulheres. Além do business de lash, é um outro business dentro do business de lash, né? Então, agora você é uma multi-empresária ali. Como você vê você, pro futuro, nessa dinâmica aí? Vamos supor, pra daqui uns três, quatro anos. O que você vê de futuro pra Sara? Agora, realmente, eu me considero uma empreendedora nos cílios. Eu empreendo nos cílios, sim. Com certeza! E não só é mais a minha renda ali diária. Eu não só ofereço um serviço, mas eu empreendo. Eu trago mais pessoas pra dentro dessa indústria. Emprego outras pessoas que estão comigo também, que no time. E daqui três anos, eu me vejo... Agora, eu já estou migrando mais pro digital. Então, eu quero alcançar mais vidas ainda, levando tudo que eu tenho pra falar pras mulheres pro digital. Então, eu vou trazer aulas online. Que isso! Você tá sensacional! Foi de primeira mão, eu não tinha falado ainda. Mas isso é muito bom! Você teve uma sacada aí sensacional. Você vai levar... Porque vai ser ilimitado o número de pessoas que você pode alcançar. Exatamente! Vai ser ilimitado! Você vai impactar muito mais pessoas. Esse é o objetivo! Esse é o objetivo! Então, você tá preparando um curso pra ensinar as meninas... No online! No online! Exatamente! Que isso, Sara! Já estamos com toda a estrutura. Já tá... Já começou! Já começou! Então, já, já vai tá aí! Tá vendo, galera? É... Isso é muito inteligente! E todas as minhas alunas podem fazer... Eu não quero que elas sejam iguais a mim. Eu quero que elas sejam melhor que eu. É isso! Pra isso que eu tô com elas. E eu sei que eu... Tem muitas mulheres que... Ai, Sara... Você... Então, tá me falando que você nunca desanimou? Nunca... Nunca chorou? Nunca... Nunca pensou em parar? Lógico que sim! Lógico que sim! Claro que sim! Claro que penso, passa pela minha cabeça, mas é onde eu falo que você tem que saber o seu motivo maior. O porquê que você tá fazendo isso. E quando eu lembro do porquê, aí não tem desânimo. Não tem desânimo que assusta, né? Exatamente! Você considera que hoje o que você faz é seu propósito de vida? Sim, com certeza! Você é apaixonada por isso? Muito! Muito, muito apaixonada! O meu trabalho é assim... É igual você falou, é muito mais do que só os cílios. E é muito mais do que só empreender nos cílios. Eu tô mexendo com vidas, com sonhos, devolvendo sonhos pras pessoas, devolvendo força de continuar. Então, isso é muito maior. Com certeza! E essa questão que você trata da autoestima da mulher conta bastante, né? No mundo feminino. Muito! Conta muito no mundo feminino. Porque as mulheres, assim... Às vezes, provavelmente já deve ter passado por esse tipo de situação, chegar lá no seu... na sua portinha, desanimadas, pra baixo, e você poder levar pra elas uma mensagem assim, de transformação, que elas não precisam desanimar com as coisas da vida, com as coisas que acontecem. Isso é muito importante, porque nem todo mundo tá disposto a fazer isso. Porque o que que acontece? Você poderia estar muito bem ali, ouvindo, entrando no ouvido, saindo o outro e pegar seu dinheirinho, perna, pra quem tem. Mas provavelmente você não teria chegado onde você chegou. Exatamente. Ele decidiu se tornar uma coisa insustentável. Então, esse atendimento que faz toda a diferença, no meu ponto de vista, pelas coisas que você tem falado. Não, com certeza. Você falou tudo. É a forma com que... Porque quem faz o trabalho em si, né? Quem faz... Tem muita gente que faz. É. Tem muita gente que faz a extensão de cílios. Mas a diferença tá na forma com que você trata o seu cliente, com que você trata a pessoa que tá ali e a transformação que você vai fazer naquela vida. Não é só na extensão de cílios. É da pessoa que tá ali também. Então, realmente, muita gente chega desanimada. Eu tenho várias clientes que estão comigo há mais de dois anos, três anos, que agora se tornaram minhas alunas. Olha que bacana. Porque elas viram na minha vida algo que elas queriam pra ela. Hoje você serve de motivação pra elas, né? Pra transformar a vida delas, né? Exatamente. E eu realmente, eu pego na mão delas e enquanto elas não chegam lá, eu não solto. Então, eu tô ali do ladinho mesmo pra tudo. O bom é que você passa uma confiança mais pra elas, né? Porque como você já passou por todo o processo, elas ao segurar a sua mão se sentem mais encorajadas, né? Exatamente. Mais firmes. Isso. E é por isso que eu criei agora também um programa pós-curso. Quando elas fazem o curso de iniciante, elas têm um período de treinamento que elas precisam passar por ele. Fala em curso. Pera aí, só pro pessoal entender. Qual o curso que você pônece? Como é que é a dinâmica dos cursos? O meu carro forte é o curso para iniciantes. Então, começa... Pra pessoa que seja... Chega nua e crua. Nua e crua. Nunca pegou numa pinça. Não sabe como começar. Esse é o meu carro forte. Mas eu ofereço também agora a maratona e o volume russo, que é um curso avançado. Nós temos também o last lift. A maratona, que é o meu segundo mais procurado, ele é um treinamento intensivo. Então, elas ficam comigo durante uma semana só treinando. Então, não tem teoria. É somente prática. Só prática. Mas pra isso tem que ter passado pelo primeiro. Exatamente. E se não precisa ter feito comigo primeiro, pode ter feito com outra pessoa. Mas a gente faz um teste teórico, que é o mesmo teste que eu passo pra todas as minhas alunas no dia do curso. Elas fazem esse teste teórico e a partir disso elas podem participar da maratona do last de sucesso. Que é o nome da maratona. Sensacional, sensacional. E ainda após essa... Escalando em níveis, tem o volume russo. Volume russo é uma técnica. É uma técnica, exatamente. É uma técnica avançada. Então, você precisa primeiro saber a técnica básica e depois passar pra volume russo. Eu sou leigo nessa questão. Uma pergunta. Volume russo, por quê? Tem a ver com a russa? A russa é forte nesse segmento de cílios? Tem a ver, muito a ver. Tem uma mulher, o nome dela é Olga. Ela é uma russa. Que ela começou a fazer o fio a fio, que o fio a fio já existia. E ela, as russas procuravam mais volume. Então, ela começou a montar lequezinhos de fio. São mais de um fio, que nós chamamos de dimensões. Então, tem de dois fios, que são duas dimensões. Três fios, três dimensões. E aí, sucessivamente, de acordo com a estrutura do fio natural. Então, tem toda uma técnica que você precisa saber antes de adicionar qualquer número de fios. Não pode ser assim. Não pode ser. Porque tem que sempre manter a integridade do fio natural. Então, ela, com isso, foi montando esses fens. E agora, eles estão super evoluídos. Então, as técnicas melhoraram muito mais. Então, ficou o volume russo, porque foi uma russa que trouxe. Exatamente. Entendi. E para esse volume russo, a pessoa já tem que ter uma experiência já necessária. Exato. Já tem que ter pelo menos um básico. Uma bagagem, né? Isso. Isso mesmo. Entendi. Hoje, com as rendas que seu negócio te proporciona, como você se considera financeiramente falando? Eu me considero agora com uma renda estável. Eu diminuí as minhas horas de trabalho. E mesmo assim, consigo faturar mais e investir mais. Porque agora, não estando com a mão na massa ali o tempo todo, eu tenho mais possibilidades de trazer nova inovação para o business em si. Então, agora, eu consigo investir em equipamento para o estúdio que a gente está montando para as gravações. Eu consigo investir em renovação para as classes que a gente está fazendo agora. Nós estamos em reforma. Então, vai ter inauguração em breve. Em breve quanto? Está querendo segurar o dia isso ou não? Em breve. E eu vou... Nós estamos investindo em mais equipamentos, luzes, mais conforto na sala de aula. Então... E eu trabalho menos dias. Eu trabalho somente três dias na semana lá dentro do escritório. Eu trabalho fora também, né? Na parte administrativa e planos. Mas... E mesmo diminuindo, não trabalho mais às noites. Não trabalho mais o sábado. Filhão da Mani, então. Da Mani. Então... E mesmo assim, consigo investir e ganhar mais. Sensacional. Então, muito bom. Muito bom, muito bom. E assim, olhando uma visão geral da nossa comunidade brasileira aqui. Que tem crescido bastante nos últimos tempos, né? O que você acha que o teu business representa hoje para a nossa comunidade brasileira? Na vida das pessoas? Eu acho que hoje eu diria que quem me assiste, quem me acompanha, quem sabe um pouco da minha história e onde que eu estive e estou indo, representa inspiração. Inspiração e esperança, força. E realmente, assim, oportunidade. Porque realmente, quando a gente vem para cá, muita gente limita a nossa mente. Falando que a gente só pode fazer certo tipo de trabalho que talvez você não está feliz nele. E eu trago uma proposta diferente para as mulheres. Então, eu acredito que eu sirvo como inspiração mesmo. O meu business serve como inspiração para outras mulheres que fazerem o mesmo. Elas conseguem, é bom conseguir, conseguem cuidar da família delas, cuidar do filho delas. Tem dependência financeira e viver uma vida abundante de verdade. E eu quero trazer muito mais pessoas para dentro disso. Não ser limitadas pelas limitações que as pessoas colocam nelas, né? Exatamente, exatamente. Sensacional, Sara. E assim, vamos lá. Para as pessoas que algumas que estão nos ouvindo já conhecem, seu business, seu trabalho, o local. Mas para quem não conhece, onde as pessoas encontram a portona da Sara? Não, agora é a portona. Agora é a portona. Agora é uma portona. A portona da Sara, onde encontra a Sara, nas redes sociais. Nas redes sociais, lá você é só buscar Sara Sancori, meu nome, no Instagram. E aqui a localização é na Broadway de Everett, na 563 Broadway Everett. Então, se você quiser uns filhos lindos, tem uma oportunidade de talvez conhecer um pouco mais desse mundo. Vim falar comigo, entrar em contato. Eu estou aqui para responder. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, para tirar dúvidas de como começar a empreender. Ou de como fazer um curso. Do que esperar para o futuro disso. Como é que é a sua acessibilidade para esse tipo de coisa? As pessoas podem te procurar pelo Instagram. Pode. Podem ir lá, tirar uma dúvida, agendar para falar com você. Sim, qualquer dúvida que você que estiver me ouvindo, tiver, pode sim, com certeza, entrar em contato no nosso telefone. É 857-888-1701. Eu estou sempre disponível para responder qualquer dúvida no Instagram também. Sara Sancori, só mandar uma mensagem que eu mesmo vou responder. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem. Sara, fala para as pessoas que estão interessadas, ou que vão se interessar, como é que elas poderiam, no possível, fazer parte do seu time lá? Para fazer parte do meu time, a única coisa que a pessoa precisa realmente é ter coragem, querer, ter um motivo para estar ali e arregaçar as mangas. Mas, porque eu vou estar do lado da pessoa, para estar auxiliando ela com tudo que ela precisar. Depois do curso de iniciante, ela vai estar pronta para estar comigo. Para andar junto, né? Para andar junto comigo. Sensacional, Sara. Estamos chegando na reta final aqui. Eu gostei muito. O que você achou do nosso papo? Ah, eu amei. Foi muito melhor do que eu pensei. Muito melhor do que eu imaginei. Você agregou. Eu amei conhecer o seu espaço, conhecer o seu trabalho, conhecer você. Que isso, Sara. Foi muito bom mesmo. E eu não vou esquecer desse dia. Eu que te agradeço por tudo que você compartilhou com a gente aqui. Pela forma que você falou, do cuidado que você tem. Eu acho que não é com a profissão que você exerce, mas com as pessoas que você cuida. Foi uma coisa muito além já, né? Deixou de ser só uma profissão para ganhar money, mas passou a ser uma coisa para empoderar as mulheres, né? Exato. E isso ficou bem nítido pela forma que você fala, pela forma que você trabalha. E provavelmente nas meninas que vão nos ouvir, que já estiveram com você. Então, parabéns por isso. Que você continue assim. Não pare. Eu acho que você está em uma velocidade incrível. De 2019 para 2022 são só três anos e você evoluiu. De uma forma assim que... E você me assustou quando você falou que você já está indo para o curso no digital. Ou seja, é uma evolução de mais três anos, um ano só de novo. E pelo que eu vejo você, não tem limite. Então, continua assim. Não para, não para, não para. Porque como eu aprendi com você aqui hoje, até quem está parado... Não, ninguém... Como é que é? Ninguém? Quando você está parado... Quando a gente está parado... Você está andando. Você está andando. Só que... Para trás. Para trás. Aprendi. Vou levar para frente essa aí. Isso mesmo. E assim, Sara. Principalmente para as mulheres. Que eu acho que é um público que você fala bastante. Que mensagem que você poderia deixar para elas? Mas para qualquer mulher. Para qualquer mulher. Que tem sonhos. Mas talvez não descobriu o propósito. Mas tem vontade de descobrir o propósito. Seja no cílio, seja fora do cílio. Seja em qualquer ramo da vida delas. Que mensagem que você poderia deixar para encorajar elas? Para fazer com que elas não desanimassem de viver uma vida, como você falou aí agora. Feliz. Amando o que faz. Amando o que faz. Encontrando um propósito. Abundante. Abundante. Exatamente. O que eu tenho para falar é que não pense que o seu sonho é pequeno demais. Ou grande demais. Que você não pode alcançar. Não importa o que as pessoas falem. Se eles vão falar que é uma portinha. Ou porque a sua visão é sua. E não adianta você querer que outra pessoa tenha a visão que você está tendo. Porque ela é para você. Então não desanime. Se você é o seu propósito, está tudo bem. Se o seu propósito é viver para outras pessoas, também está tudo bem. Não existe sonho pequeno, não existe sonho grande demais. Só vai frente, siga, que tem espaço para todo mundo e todo mundo consegue. É só seguir, só continuar. Sensacional, Sara. Meus parabéns. E só fazendo um comentário aqui que veio à minha mente. Para aquelas pessoas que uma vez falaram que você começou com a portinha. Você está indo para o digital agora. Então nem tem portas mais. Ai, eu amei. Já está aberto, assim, escantarado. Exatamente, uau. Não é? Verdade. Um sucesso. Sara, muito sucesso para você. Muito obrigada. Mais do que você já tem. Que Deus abençoe você e a sua família. Seu filhão já deve estar grande. Está grande. Está quase com 15 anos. Está grandinho. E é isso, Sara. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E muito obrigado por ter contribuído para as pessoas que estão nos ouvindo com a sua história, com a sua superação. Com tudo que você passou, né? Com a sua história de 8 anos trabalhando como housekeeper. Mas ainda assim, não deixou de desistir de alimentar seu sonho. Isso. E hoje você, mais do que realizou seu sonho, encontrou seu propósito e é feliz, é abundante com isso. É abundante. E é isso que eu quero agora para todo mundo que se aproxima de mim. Isso. É que eles entendam que a vida em abundância é para todos nós. Amém. Amém. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu curti demais aqui. Aprendi umas coisinhas com a Sara aqui que eu vou levar para a minha vida também. E é isso. Nós, vocês podem encontrar em qualquer rede social. É arroba sonho americano podcast. E nós continuaremos aqui com mais episódios. Então, continue acompanhando aí. Esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Sonhando junto com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Obrigada mesmo.